A África, a terra mística da nossa imaginação, mudou. Cidades e terras agrícolas substituíram paisagens icônicas. A pesca esvaziou as águas costeiras. A natureza está sob pressão. E estamos pagando um preço. A agricultura e a pesca não são mais economicamente sustentáveis. Apenas uma área na África do Sul está investindo pesadamente em ecoturismo e conservação como alternativa. Recuperando terras agrícolas e fechando áreas de pesca para a vida selvagem. Esta é uma das histórias de sucesso de conservação mais emocionantes da África. O retorno deste grande continente à natureza. África, horizontes selvagens. É fim de verão no Parque Nacional Elephant Addo, na província do Cabo Oriental, na África do Sul. Os ecossistemas prósperos do parque crescem com populações vibrantes de muitas espécies emblemáticas, incluindo elefantes, dos quais o nome do parque é sinônimo. Este é o terceiro maior parque nacional da África do Sul. Se estendendo por 1.500 quilômetros quadrados e englobando uma variedade de habitats. De matagais espinhosos e montanhas áridas aos oceanos produtivos no alto mar. A diversidade de habitats de Addo decorre de seu tamanho e localização no Cabo Oriental. Toda a região da África Austral é conhecida pela diversidade de paisagens. Mas em nenhum outro lugar isso é mais aparente do que nesta província. Aqui, todos os seis principais ecossistemas da África do Sul convergem. As majestosas montanhas de Drakensberg ficam sobre vales densamente arborizados. E pradarias abertas rolam para a charneca rica em espécies chamada fimbos. Uma costa vibrante, cheia de vida. Drakensberg dá lugar às planícies desoladas do Grande Karu. Tudo dentro das fronteiras do Cabo Oriental. Tragicamente, em muitas partes da África do Sul, as maravilhas naturais estão sob pressão. Os oceanos estão com sobrepesca. E na terra, grande parte da região tem sido densamente povoada e cultivada ao longo da história registrada. Durante os anos 1800, colonos europeus esculpiram pequenas propriedades rurais nos matagais impenetráveis do Cabo Oriental. E criaram campos abertos para plantações e gado. Caçadores em busca de carne e troféus dizemaram a abundante vida selvagem da província. Agricultores atiravam em predadores à primeira vista, os considerando daninhos. No início de 1900, a África da nossa imaginação havia desaparecido. Mas essa nova face da África Austral não poderia durar muito. Pouco a pouco, nos últimos 100 anos, o pêndulo começou a recuar. O clima imprevisível está tornando a agricultura tradicional não lucrativa. Em seu lugar, os programas de conservação estão se enraizando. E muitos agricultores estão convertendo suas terras em unidades de conservação particulares, para que possam colher os frutos do turismo. Um dos maiores proprietários que lidera a recuperação de terras para a vida selvagem é o próprio governo sul-africano, que criou uma rede de parques nacionais. Uma grande manada de elefantes está se refrescando em um dos poços de água do Parque Nacional Elefantado. Sob os olhos atentos dos adultos, os jovens brincam na água barrenta. Os elefantes nem sempre tiveram uma existência tão despreocupada aqui. Durante os anos 1900, 99% foram abatidos por causa de suas presas. Deixando apenas 11 elefantes estantes no Cabo Oriental. Isso levou o governo a criar o Parque Nacional Elefantado. Protegida da caça, a pequena manada de elefantes teve a chance de se recuperar. Para reforçar a diversidade genética, machos foram introduzidos em outros parques. Hoje, Ado se destaca como uma história de sucesso em conservação. Suas fronteiras se expandiram para acomodar a crescente população de elefantes. E isso não apenas beneficia os elefantes, mas uma grande variedade de plantas e animais que foram reintroduzidos no Cabo Oriental. O parque se estende até os oceanos circundantes. Por isso, também protege uma das aves marinhas mais ameaçadas do planeta. Os pinguins africanos. A maioria deles vive aqui na Ilha dos Pássaros, dentro das fronteiras do Parque Nacional Ado. Um pequeno grupo está retornando de uma expedição de pesca bem sucedida. Como os elefantes, suas populações estão severamente esgotadas. Depois de chegar a milhões, agora restam apenas 50 mil aves. Este afloramento rochoso é o lar da maior população restante em qualquer lugar do continente. Historicamente, os pinguins africanos eram explorados quase até a extinção. Suas casas nas ilhas, devastadas por humanos. Durante os anos 1800, o mundo descobriu que os excrementos de aves marinhas, também chamadas guano, produziam excelentes fertilizetes. Frotas partiram da Europa em busca desse ouro branco. Eles descobriram grandes depósitos nas ilhas ao redor da África Austral. Com consequências devastadoras para os pinguins. Pinguins se enterram no guano para fazer seus ninhos. O guano é um substrato sólido e as tocas resultantes protegem as aves adultas e seus filhotes das condições atmosféricas. Ao retirar o guano da ilha, os humanos destruíram os habitats naturais de ninhos dos pinguins. E, consequentemente, as populações entraram em colapso. Para piorar a situação, os ovos de pinguim foram considerados uma iguaria. E milhões deles foram coletados para as mesas da Europa. Os mineiros de guano e as tripulações de navios também descobriram que os corpos gordurosos e as penas oleosas dos pinguins queimavam melhor do que a madeira úmida da costa. Então, passaram a queimar os pássaros como combustível. Não é de se admirar que os pinguins estavam em risco de extinção. Hoje, a ilha e seus habitantes estão protegidos. Os ambientalistas estão lutando muito para salvar as espécies. Eles fornecem abrigos artificiais de concreto para ninhos, que protegem os pássaros das condições atmosféricas. Por enquanto, os números da população estão estáveis. Mas ainda há preocupações quanto ao futuro de um dos personagens mais carismáticos da costa africana. O crescente sucesso e a popularidade de Hado como atração turística tiveram um resultado inesperado. Inspirou os proprietários de terras vizinhas a considerar opções alternativas para suas terras. Esta é a unidade de conservação privada a Xanwari, a 30 quilômetros a leste do Hado Elephant Park. Há 20 anos, os proprietários compraram uma pequena fazenda de 1.200 hectares e a converteram nessa unidade de conservação da vida selvagem. Isso provou ser bem-sucedido. A vida selvagem se recuperou e o ecoturismo floresceu. Desde então, essa pequena unidade se expandiu para mais de 25 mil hectares. À medida em que cresce, Xanwari reintroduziu com sucesso muitas espécies ausentes há muito tempo do Cabo Oriental. Agora é uma das unidades de conservação de maior sucesso na África do Sul e é uma atração turística lucrativa. Um fator que impulsiona esse sucesso é que essa é uma das únicas áreas da África onde você pode ver a vida selvagem sem correr o risco de pegar malária. Isso a torna popular entre os turistas internacionais que migram para a região. Converter fazendas tradicionais em unidades da vida selvagem tem suas dificuldades. Há 50 quilômetros a leste de Xanwari está a fazenda Kaurost. Embora pareça uma fazenda convencional na verdade é um dos mais recentes projetos de conservação da região. Recentemente os novos proprietários compraram a fazenda e a estão convertendo em reserva privada da vida selvagem. Os animais agora compartilham suas pastagens com um boteboque e outros antílopes. À medida que os ebanhos selvagens nativos crescem e novas cercas à prova de caça substituirão os antigos limites da fazenda. Retornar à terra a seu estado nativo é mais do que apenas vida selvagem. Os proprietários estão removendo árvores como essa goma azul australiana. Elas são consideradas alienígenas invasoras no sul da África. As alienígenas podem superar a vegetação local e também exigem muita água mas fazem pouco para sustentar a vida selvagem local. E muitas têm produtos químicos em suas folhas que envenenam o solo quando caem. Portanto, para que as reservas voltem à natureza até mesmo árvores majestosas como essas precisam desaparecer. A reintrodução da vida selvagem é cara e geralmente os proprietários de terras não podem comprar grandes manadas de animais como o Elande e o Inhacoso. Então, eles optam por introduzir pequenas populações fundadoras que com o tempo podem se transformar em rebanhos maiores. Antílopes pequenos, como o Impala são a primeira compra popular e rapidamente se destacam. E o futuro repousa sobre o sucesso reprodutivo desses indivíduos. Juntamente com o Antílope, espécies comuns como a Zebra, também são introduzidas cedo. Estes são dos herbívoros de pastagem mais adaptáveis e podem comer quase qualquer tipo de vegetação. E com poucos concorrentes, há muito aqui para esta égua grávida. Ela não apenas está amamentando seu bebê de um ano, mas também deve prover para o seu filhote por nascer. O animal, em breve, será desmamado, dando à mãe tempo e recursos para se concentrar na sua nova chegada. Outra mãe está se alimentando ao lado de sua família. Javalis africanos têm temperamentos difíceis e são uma das poucas espécies selvagens que sobreviveram ao ataque agrícola. Mas o hábito de invadir as plantações não agradava aos fazendeiros, que atiravam neles à primeira vista. À medida em que as áreas protegidas crescem, os seus números aumentam. Os filhotes têm quase seis meses e agora estão prontos para serem desmamados. Eles já estão se acostumando a uma dieta variada. Pastando na grama seca e farejando tubérculos subterrâneos em seus joelhos calejados. Um javali robusto segue logo atrás. Ele é atraído pela mãe dos filhotes porque ela está no cio. Normalmente, os machos andam sozinhos ou em pequenos grupos de outros machos. Com a dependência de seus bebês chegando ao fim, ela está pronta para casalar novamente. O sucesso de espécies como zebra e javali é a chave para a próxima fase de conversão das fazendas de volta à natureza. O objetivo da maioria das unidades de conservação é reintroduzir os importantes cinco grandes. Leão Leopardo Elefante Rinoceronte E búfalo Estes são o padrão ouro quando se trata de experiências de vida selvagem para turistas. O turismo é um dos negócios que mais crescem na África do Sul. E o cartão mais importante do país é a vida selvagem. Nesse sentido, conservação e turismo operam de mãos dadas. O sucesso de um impulsiona o sucesso do outro. Mas todas essas espécies são desafiadoras para os proprietários de terras. Para os cinco grandes, o maior requisito é espaço. A área de terra disponível é uma das considerações mais importantes para determinar se carnívoros como leões e leopardos podem sobreviver naturalmente. Funciona assim também com os mega herbívoros. Em grandes unidades governamentais como o hado, as populações de elefantes se multiplicaram. A reintrodução e o sucesso de uma espécie como essa podem ter efeitos indiretos para muitas outras. Os elefantes alteram o habitat que os odeia mais do que qualquer outro mamífero, além dos humanos. E muitas plantas e animais aqui estão se beneficiando de sua presença. uma tartaruga leopardo é um destinatário improvável. Ela está procurando por suculentas, mas geralmente são difíceis de acessar quando estão cobertas por matagal denso e espinhoso. Assim, os elefantes colidindo com a vegetação criam espaços abertos para ela. permitindo acessar pedaços anteriormente inacessíveis e sua comida favorita. Até árvores derrubadas por elefantes servem a um propósito. Elas servem como postes úteis de arranhar, especialmente bons naqueles lugares de difícil acesso. os elefantes não alteram apenas o ambiente físico. Eles também deixam uma fonte abundante de alimentos para trás. E os escaravelhos doado que não voam aproveitam ao máximo o buffet oferecido. esta é uma das espécies mais aras de escaravelhos do mundo e outra espécie emblemática dessa unidade. mas ado é relativamente seco ao contrário das savanas úmidas onde a maioria das outras espécies de escaravelhos prosperam. E assim para sobreviver aqui estes besouros trocaram a capacidade de voar por um ar condicionado a bordo. eles evoluíram para que onde costumava haver asas agora há uma caixa vazia. Esse espaço aberto retira o calor do corpo mantendo os escaravelhos pretos frescos. retornando árduo à natureza e protegendo animais magníficos como elefantes até as mais pequenas e raras criaturas podem prosperar. Eles têm comida suficiente e até os veículos agora lhes dão o direito de passagem. Como os elefantes os carnívoros precisam de grandes áreas para sobreviver na natureza. Alguns como os guepardos podem ter áreas residenciais de até mil quilômetros quadrados. em grandes unidades como o ato e chanwari os guepardos e outros predadores vagam pelos bosques do cabo oriental. Essas unidades são grandes o suficiente e estabeleceram uma quantidade de populações de presas para sustentar os carnívoros. mas muitas unidades ainda estão em processo de conversão para voltar à vida selvagem e são pequenas demais para os predadores vagarem livremente. Uma dessas unidades de conservação privada é Cebuia a 120 quilômetros a leste de Ado. Aqui os administradores foram forçados a fazer um compromisso difícil. Embora os herbívoros estejam bem por aqui Cebuia ainda não é grande o suficiente para que grandes predadores prosperem e consigam caçar. Então eles introduziram leões em uma área cercada de 75 hectares onde podem ser alimentados. Isso não é o ideal mas os leões são importantes atrações turísticas. enquanto os visitantes se deleitam com o cenário natural desta unidade os animais são o principal atrativo e o turismo é a chave para financiar o local. Então por enquanto os ferinos precisam se contentar com as refeições fáceis que aparentemente caem do céu e olham para o futuro quando Cebuia puder comprar mais terras permitindo que os leões vaguem livremente mais uma vez. Enquanto os leões permanecem atrás de suas cercas muitas outras espécies prosperam em um ambiente seguro. A unidade estava naturalmente coberta de matas e vegetação densa até que a agricultura a substituiu por passos abertos de grama. já não cultivados estes campos abertos fornecem novos habitats. Espécies como essa garça de cabeça preta agora são comuns aqui. Ela está se alimentando de répteis e sapos na grama e não teria habitado os matagais espinhosos naturais. Ele compartilha a reserva com um parente próximo a garça real europeia. Ambas as espécies podem viver muito próximas pois exploram aspectos muito diferentes de um habitat em particular. enquanto garças de cabeça preta permanecem nos campos as garças asiais europeias patrulham o rio Cariega. Chapos e répteis também estão no cardápio mas as presas mais importantes são os peixes. enquanto essas espécies de garças não competem diretamente há uma competição entre indivíduos da mesma espécie que lutam para reivindicar seu próprio trecho do rio. longe do rio dois enralas machos estão se exibindo eles circulam um em volta do outro como boxeadores pesados é época de acasalamento e esta é uma dança por domínio eles estufam seus pelos fazendo movimentos lentos e acentuados seus movimentos cuidadosamente coreografados evoluíram para mostrar sua forma e permitir que se avaliem sem ter que recorrer a combates físicos o perdedor logo se retira ele terá que encontrar outro território o vencedor ganha a chance de acasalar enquanto os enralas machos negociam seu domínio outros antílopes já o estabeleceram e esse macho bom teboque dominante e territorial tem em mente a procriação é um momento ocupado perseguindo fêmeas que se afastam demais e mantendo outros pretendentes machos distantes enquanto muitas espécies podem prosperar dentro de uma unidade protegida a ameaça de caça ilegal aparece do lado de fora atualmente os inocerontes brancos estão enfrentando níveis sem precedentes de ataque eles só dão a luz a filhotes a cada dois anos e meio até cinco anos portanto toda nova chegada é valorizada e de vital importância para a sobrevivência dessa espécie em extinção mas mesmo as mães protetoras de duas toneladas são impotentes diante dos caçadores cruéis armados com armas automáticas os mitos dos poderes curativos do chifre de rinoceronte existem há séculos então em 2008 começou a circular um boato de que o chifre de rinoceronte curava o câncer e incidentes de caça ilegal explodiram na realidade o chifre de rinoceronte é feito de nada mais que queratina a mesma proteína que compreende unhas e cabelos humanos não tem absolutamente nenhum benefício para a saúde quanto mais visitantes viajarem para unidades protegidas mais recursos terão para combater ativamente a praga da caça ilegal mas em 2014 um rinoceronte foi morto a cada oito horas assim à medida em que mais partes do cabo oriental retornam à natureza há mais proteção para espécies como os rinocerontes mas seu futuro ainda está em jogo embora os animais sejam frequentemente o foco principal das iniciativas de conservação a preservação de paisagens únicas também é importante a 100 quilômetros do interior em direção às áreas das planícies do semideserto do Great Karu fica o parque nacional Kantebu essas formações oxosas foram criadas milhões de anos atrás os pilares da dolerita foram erodidos pelo vento e pela água resultando nas formações dramáticas vistas hoje essas características marcantes são únicas e portanto garantiram sua inclusão na rede de parques nacionais nas planícies secas do Karu nos pés das montanhas vários animais áridos e adaptados também se beneficiam do parque os avestruzes atravessam a paisagem seca e grupos de cabra de leque abrem caminho através da vegetação um abibe coroado está defendendo seu ninho ela tem ovos para proteger ela adverte o gnu que se aproxima se o aviso não for atendido ela voará e atacará o intruso por enquanto o perigo passa e ela volta a sua longa vigília os ambientalistas tem planos ambiciosos para o parque nacional candepô eles querem vincular esse parque a outros parques da região para estabelecer uma mega área de conservação com aproximadamente 5.200 quilômetros quadrados como muitas áreas do cabo oriental se voltam para a conservação o processo não deixa de ter dificuldades os proprietários são relativamente livres para converter suas fazendas da maneira que escolherem e frequentemente a demanda por uma boa atração turística supera objetivos puros de conservação os turistas esperam ver espécies africanas carismáticas como as girafas mas elas não pertencem ao cabo oriental apesar disso mais de 60% das novas reservas incluindo a unidade de conservação privada de pumba 50 quilômetros a noroeste de sebuia introduziram girafas devido a sua popularidade os ecologistas acreditam que espécies que não ocorrem naturalmente ou que não teriam ocorrido naturalmente na área não devem ser introduzidas a vegetação natural não evoluiu para lidar com seus padrões de pasto e acredita-se que as girafas possam alterar o equilíbrio natural da flora ao longo do tempo enquanto esse debate se intensifica as girafas parecem relativamente confortáveis em seus novos lares pumba apresenta outro animal que não pertence ao cabo oriental o leão branco aqui existem vários leões com essa anomalia genética sua coloração é causada por uma mutação chamada leucismo isso reduz a pigmentação do animal mas ela não está completamente ausente como em um alpino o gene para o leucismo não é dominante portanto essa coloração é rara em populações puramente naturais além disso na natureza o branco é uma desvantagem distinta pois torna os leões mais visíveis para suas presas portanto os leões brancos não sobrevivem bem mas são atraentes para os turistas por isso essa raridade genética é preservada aqui em Pumba e cabe aos ambientalistas e proprietários de unidades de conservação privadas ponderar as necessidades e desejos dos turistas com objetivos estratégicos e puros de conservação felizmente embora as unidades privadas sejam motivadas por dólares do turismo na maioria das vezes as introduções trazem benefícios em todas as áreas à medida em que as fazendas se voltam para os ecossistemas selvagens a terra começa a operar mais normalmente as redes alimentares retornam e os processos ecológicos funcionam de maneira mais natural ligando os grandes animais aos pequenos assim como os escaravelhos dependem de elefantes as garças vaqueiras dependem de manadas de búfalos aqui na unidade de conservação privada de Shibuya as garças sombreiam o búfalo aonde quer que vão essas aves costumam pegar carrapatos de grandes herbívoros enquanto eles se movem pela paisagem há outros benefícios em ficar próximo a esses grandes bovinos os búfalos provocam a movimentação dos insetos na grama e as garças que se alimentam ao lado deles capturam quase 50% mais alimentos do que aquelas que tentam sozinhas os carrapatos geram uma briga eterna para os búfalos e muitas vezes transmitem doenças para ajudar a controlar suas infestações os búfalos fazem mais do que confiar nas garças eles rolam na lama à medida em que a lama seca o búfalo se raspa o que ajuda a remover os parasitas e essa não é a única coisa para a qual a lama serve curiosamente a lama também é boa para comer muitas espécies comem lama acredita-se que isso ajuda na digestão e também fornece nutrientes adicionais ausentes de sua dieta para que os animais sejam bem sucedidos todas as partes de seu ecossistema natural precisam ser preservadas de uma vegetação saudável até a lama sob seus pés embora alguns parques comercializem ativamente os cinco grandes unidades costeiras como o hado levaram esse conceito um passo adiante nas águas protegidas em torno da ilha dos pássaros as baleias jubarte e as francas austral também estão se beneficiando da proibição de pesca as baleias francas austral retornam aqui todos os anos para apropriar pib 보면 rica e as hello as 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 A Zubart passam por essas águas ricas em alimentos à medida em que migram pelos oceanos. Então agora, a região se orgulha de ter um novo conceito. Os seis grandes, incluindo essas maravilhas do oceano, que pertencem à realeza da vida selvagem. O Cabo Oriental da África do Sul está mudando. É uma província na vanguarda de um crescente movimento de conservação. O sucesso inicial do Parque Nacional Elephantado inspirou a criação da unidade de conservação privada Shawari. Por sua vez, a abordagem pioneira de Shawari, de trazer terras agrícolas de volta à natureza, inspirou muitos outros proprietários a seguir o exemplo. E o turismo traz dinheiro. Isso cria oportunidades de emprego em uma província onde 60% da população sobrevivem com menos de 5 dólares por dia. É importante ressaltar que as unidades de conservação protegidas do Cabo Oriental estão mostrando que as pessoas e a natureza podem viver lado a lado. Das altas montanhas do Drakensberg para os agitados bosques dos vales costeiros dos rios. A vida selvagem está voltando. O futuro da fauna nativa parece mais seguro e as esperanças e sonhos de seu povo estão mudando. As unidades de conservação oferecem novas oportunidades econômicas e demonstra que humanos e animais selvagens podem andar juntos no futuro para benefício de todos. Assim como essa província, retorna à natureza. Em memória do rinocerante Bingo e suas duas companheiras,